Nossa, mudou completamente. O problema é que a minha sobrancelhema não nascia aqui no comecinho. Por genética mesmo, não é por ter tirado muito. E eu já pesquisava sobre micropigmentação há muito tempo. Eu estava em busca de uma profissional que fizesse e ficasse bem natural. E como eu vi com os meus próprios olhos que ficava muito natural, eu pedi pra ela me passar e ela me indicou a luz. Olha, eu já usei tudo. Eu usei uns produtos naturais, pra calvície, passavam uns produtos verdes. Nada fazia crescer, porque ela simplesmente não nascia aqui no comecinho. Então ela começava daqui pra cá. Não adiantava. E com o lápis ficava muito feio, ficava muito forçado. Com sombra também eu não gostava. Então era um problemozinho de solução pra mim. E hoje, assim, quem me vê, não imagino como era. Porque parece que ela era assim. Mudou completamente. Eu tinha até as fotos, assim. Eu comecei até a tirar mais fotos, assim, sabe? Até as pessoas começaram a perguntar até na rua, assim. As pessoas perguntam onde que você faz a sobrancelha. Tchau, tchau.